Olá, eu sou Sevilha Nogueira e este é o programa Casas Espetaculares. Eu vou conversar agora com a arquiteta Camila Klein e ela vai mostrar para a gente um apartamento contemporâneo de São Paulo, que fica assim, um show, é super elegante. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Sevilha. Muito obrigada pela visita. Obrigada a você. E a Camila, assim, é a primeira vez que ela vem ao programa, né, trazendo para a gente esse apartamento, que é assim, sabe, tem tudo de bom, né? Vamos falar um pouquinho desse projeto, Camila? Vamos, vamos, Sevilha. Como se pode ver aqui, ele tem um living muito amplo, muito agradável e ao mesmo tempo aconchegante, porque eu consegui brincar com os acabamentos, então a varanda que eu acabei estendendo, incluindo para dentro desse living, acaba se fazendo de próprio home também. Então, de qualquer ponto desse apartamento, desse living, dessa área comum, eu consigo interagir, enxergar quem está na outra extremidade, bem como quem está no home. Então, assim, ela tem dois ambientes diferentes, né, acabou virando um ambiente só, tudo integrado, e aí você brincou bastante, usou o espelho, né, que dá esse resultado espetacular em toda a obra, né? Verdade, verdade. Além do espelho também, acho que vale comentar um pouco o painel do home, que ele é algo escultórico, ele é totalmente diferente, porque ele recebe uma iluminação que vem da própria marcenaria nas laterais, e eu acho ele um show à parte. Então, ele acaba integrando todos os ambientes a partir de um toque só de iluminação. É verdade. E assim, a Camila, nós estamos no living, né, e numa ponta você fez o home, e na outra ponta você fez a sala de jantar, que também você trabalhou o móvel de madeira também na parede, né? Verdade. Esse móvel do jantar é um móvel que cobre toda a parede, então, deu para fazer um bom aproveitamento dessa parede do fundo, incluindo a janela desse jantar, a qual vem iluminação natural durante o dia, e à noite a gente brinca um pouco com a iluminação artificial, que vende esse buffet e foi exclusivamente detalhado, projetado para esse projeto aqui, com a minha marcenaria, que é alguém que eu confio muito. A Moldan, que você trabalha, né, que é responsável por esse móvel do jantar, também por esse home que a gente acabou de mostrar, esse móvel do home, ela tem mais coisas aqui, tem essas colunas aqui da sala? Sim, eu acredito muito que todo e qualquer fornecedor, ele me conquista, assim como outros profissionais, pelo seu prazo de entrega, a eficiência, a agilidade, e principalmente por seguir os padrões de um projeto que a gente desenha tão detalhadamente. Então, eu estou coberta de segurança e passar qualquer projeto para essas marcenarias. E assim, esse trabalho de marcenaria, ele se destaca aqui no apartamento, porque você usou a cor de madeira mesmo, né, esse marrom, né, então ele aparece com muita evidência, né, nas laterais dessa sala, nessas colunas, aí nós também temos lá no quarto de solteiro, nós também temos um móvel também de madeira lá, né. Um trabalho super especial. Eu acho que essa junção das duas laterais que são em madeira, nesse living, tanto o jantar como o home, eles acabam abraçando com o piso de madeira e dão essa sensação de aconchego, que como eu estava dizendo inicialmente, é um projeto grande, é um living grande, uma varanda grande, que na unificação de todos os ambientes ele fica realmente grande, mas ao mesmo tempo aconchegante, porque a madeira esquenta. E ela se reproduz mais uma vez na varanda, nos pilares, onde a gente acomoda duas obras de arte iluminadas por esse olho de Moscou. Está super lindo, muito obrigada. Camila Klein assina o projeto de interiores de estilo contemporâneo, imobiliário de linhas retas em 400 metros quadrados, distribuídos de forma integrada nas áreas sociais e iluminação intimista. As cores, materiais utilizados e a simetria nas variações monocromáticas do bege, o branco, espelhos e a madeira, ganham alguns pontos de destaque, com as almofadas na cor marrom e estampada e o sofá escuro no terraço. E a Camila, a gente percebe claramente que ela abusou do branco aqui, as cores claras, elas predominam nesse ambiente todo, e você até usou um mármore também mais clarinho um pouquinho aqui nesse ambiente. E uma coisa que se destaca bem também no seu projeto é a iluminação. Fora essa iluminação do móvel, do home, toda a iluminação de teto também, os de piso também são só a parte. Muito obrigada, Silvia. Na verdade, eu digo para os meus clientes que vêm até mim que eles sempre acabam ganhando um projeto de iluminação em separado, porque eu realmente sou muito fã da iluminação, acho que ela cria cenas, ela cria ambientes, ela cria momentos especiais numa casa, então eu gosto muito de brincar. Então, desde a sanca iluminada, uma obra de arte, um ponto de iluminação em cima do jantar, o buffet, todos os detalhes para mim têm que ser iluminados. Então, assim, cada cantinho aqui tem uma iluminária, entendeu? É enorme. Eu confesso para você que eu morro de medo de iluminária grande, agora eu vou começar a não ter muito medo, viu? Verdade. Porque realmente fica muito bonito. Camila, e também nesse apartamento aqui, você tem outros fornecedores, você tem também a Emporio Cortinas, que é responsável por toda a parte de cortinas, né, dos ambientes. Exato. Para mim, a parte de cortinas é sempre aquele gran finale do projeto. A grande amarração é o laço final, que a gente diz. Então, as cortinas, elas vestem essa casa de uma forma diferenciada, não só através das rolões que a gente vê na varanda, mas sim os chales de tecido e linho, que, na verdade, eles também abraçam esse livro e dão a sensação de que para dentro há uma área mais seca, por causa do piso de madeira, e para fora, essa área mais úmida, que seria o piso frio. Mas que, na verdade, tem a mesma linguagem. Tanto a cortina de fora quanto a cortina de dentro, elas se conversam. Eu acho que o resultado de cortina é espetacular, né? É espetacular. Fica muito bonito. Fica muito bonito. Fica muito bonito. A Moldan Móveis é referência de qualidade em mobiliários sob encomenda para projetos residenciais e comerciais. A empresa fabrica móveis em MDF, madeira, pintura de móveis e atua com foco em planejamento de prazos e controle da qualidade, cumprindo sempre o combinado com seus clientes. Utiliza as melhores matérias-primas do mercado. Oferece produtos de altíssimo padrão, com longa durabilidade, total resistência e fino acabamento. É indicada pelos mais respeitados profissionais de arquitetura e decoração, devido à excelente capacitação de seus profissionais, que estão aptos a executar os mais complexos e diferenciados projetos. A Emporium Cortinas está no mercado há mais de 21 anos, atuando na confecção e instalação de cortinas, colchas, almofadas, persianas. São representante Hunter Douglas, Luxaflex. O atendimento é personalizado, desde o contato com clientes até grandes parcerias com arquitetos e decoradores. Atendem em sua residência a casa de campo, praia e escritório com hora marcada. Disponibilizam todos os mostruários para sua apreciação e fazem orçamentos sem compromisso.